Estamos aqui novamente com a Ivani Grumman, ela é coordenadora da Vigilância em Saúde do município de Cacoal, vai trazer mais informações a respeito das vacinações, do calendário, das pessoas que estão faltosas com relação à segunda dose. É um percentual muito grande de pessoas que estão faltando à segunda dose, né? Então, nós estamos bastante preocupados porque hoje o município de Cacoal está até bem avançado com a questão da vacina, estamos praticamente em dia com a nossa vacinação e mesmo assim nós observamos que as pessoas não estão buscando serviços de saúde para serem vacinados. Hoje o município de Cacoal tem vacina disponível na central de vacinação, todo dia, de segunda a sexta, tem os drive, essa semana nós temos drive, dois dias de AstraZeneca, dois dias de Pfizer e ainda temos o busão. mesmo assim, 30% da população que já poderia ter tomado a segunda dose não tomou a vacina, é um grupo muito grande, isso nos preocupa porque a terceira dose já está disponível, hoje nós estamos vacinando, prestem bem atenção, quem tem 60 anos ou mais, a vacina, a terceira dose está disponível com 4 meses de intervalo da segunda, então não é 6 meses, 4 meses, tem acima de 60 anos, olha o seu cartão, já tem 4 meses e já pode ir lá na central para tomar a vacina. Então, assim, a nossa preocupação é muito grande voltada às pessoas que não estão tomando a vacina segunda dose. Então, com relação à AstraZeneca, cerca de 22% e o pior de todas é a Pfizer, né? 50%, ou seja, a metade das pessoas que deveriam tomar a segunda dose não foram tomadas. Exatamente, somando as duas dá 30%, mas Pfizer, 50% das pessoas não tomaram. Talvez eles não estão prestando atenção que nós estamos adiantando, porque existe um intervalo mínimo de 28 dias da primeira para a segunda dose, então a Pfizer, nós já estamos vacinando essa semana pessoas que estão com a dose agendada para dezembro. Então, dá uma olhada no seu cartão, preste atenção como é que nós estamos fazendo a divulgação, a vacina está disponível em vários locais e atualiza a sua vacina, principalmente tem final de ano, tem parente. A vacina não é só para mim, a vacina é para os outros. Se eu não me proteger, eu não consigo proteger meus familiares também, né? Então, dá só uma reforçada aí com relação às vacinas que vão estar disponibilizadas aqui em Cacoa. Então, hoje nós temos vacina no drive, né? Hoje estamos fazendo a AstraZeneca para quem vence até o dia 7 do 11. Amanhã, a AstraZeneca para quem vence até o dia 14 do 11. Na quinta-feira, Pfizer para quem vence dia 19 de dezembro. E na sexta-feira, para quem vence a Pfizer, dia 26 de dezembro. Ou seja, até depois do Natal, está todo mundo autorizado. Quanto mais cedo você tomar a tua dose, mais cedo você vai tomar a terceira dose. Obrigado. Então, começamos com a Ivani, né? Trazendo informações a respeito da vacinação contra o Covid-19 aqui no município de Cacoa. Fique atento aí ao calendário da vacina, né? Para que você não perca, você que já vacinou a primeira dose e que ainda não vacinou a segunda dose, fique atento com relação à questão da sua vacinação para você não perder a data. Com imagens de Flávio Júnior e do Félix, para o jornalismo da TV Suruí.